Fala galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então eu conto o apoio de todo mundo que é fechadão aqui com o canal Tubarão a Lenda, beleza? Os links dos jogos tá aqui na descrição, vai lá, baixa os jogos lá, beleza? E tem que marcar 5 estrelas de qualidade, tá galera? Deixa uma mensagem lá pra você poder participar do sorteio que vai rolar, vai ser 5 gift cards aí, o desenvolvedor aí, o patrocinador vai bancar esses gift cards aí Então ele vai pegar e vai sortear pela mensagem que vocês deixaram lá e é 5 estrelas, tá galera? Então eu conto o apoio de todo mundo que tá fechadão com o canal aí, dá essa força aí, baixando os jogos que tá aí na descrição, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto então, valeu? Quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo, galera, e vamos embora pro vídeo E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, é aquela série O Invasor, episódio 7, beleza? Nós vamos fazer nosso labirinto aqui, tá galera? Vamos fazer um labirinto aqui, nesse ribaú aqui, beleza? Vamos ver os itens que a gente tem aqui, ó, vamos guardar os itens aqui, ó, a gente tem uns itenzinhos aqui, ó, vamos guardar, né galera? Vamos guardar os itens de comida, a gente guarda aqui, certo? Vamos deixar esse item aqui de... esse aqui de comida pra cá, beleza? Show de bola Aqui a gente guarda o quê? Aqui a gente guarda nossas madeiras, né galera? Eu não sei se eu vou ter madeira suficiente pra fazer esses itens todinho aqui, tá galera? Mas nós vamos tentar, beleza? Aqui tá a roupa, aqui tá o quê? Aqui tá essas paradinhas aqui, ó, vamos jogar pra cá, beleza? Pilha, isso aí, aí sim, aí sim, aos pouquinhos a gente vai organizando a casa aí Vamos lá, aqui tem... vamos jogar pra cá isso aqui, ó Eu acho que não, jogamos errado, jogamos errado Isso aí, ó, isso aí, vamos jogando A horda tá vindo, galera, essa horda viu, vou ter que capinar Vou ter que capinar, porque... não vai dar, né galera? Não vai dar, ó, tá vendo aí, ó? É aqui, ó, beleza? Show de bola, joga o ferro pra lá Joga a pedra pra lá, tá bonito, tá ficando top, hein galera? Tá ficando top aqui, ó, joga o paninho pra cá Isso... aqui, galera Vamos ver aqui, vamos ver aqui Aqui não Aqui também não É... aqui, 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 galera, achei Beleza, show Essa parada aqui a gente pega e divide aqui, ó, galera Pra gente pegar e jogar nossa... nossa paradinha aqui, tá? Pega aí, ó, cenoura, joga mais cinco pra cá Joga mais cinco e vamos lá, vamos lá Rapidão, antes que a horda chegue aí, galera Vamos ver nossa água aqui, ó, se tem água aqui, ó, tem água aqui pra gente aqui, beleza? Vamos deixar aqui Opa, passei direto ali Beleza, galera, é o seguinte agora, galera, é o seguinte Vamos lá na armadeira lá Vamos pegar essa armadeira todinha aqui, ó Vamos fazer um... Vamos fazendo aqui, enquanto vai dando aqui a gente vai fazendo, tá? Vamos ver aqui o nosso carrinho aqui, ó Tem umas paradinhas aqui no carrinho aqui, ó As paradas top aqui, beleza? Show de bola Aqui, ó, os invasores aqui, galera Os invasores tá aqui, ó É, moleque Vamos fazer o seguinte Eu tenho que fazer a machadinha, cara Depois que eu fizer a machadinha aqui Eu vou fazer uma parada aqui com os invasores aqui, beleza? Vamos invadir de novo uma caixanga aí, tá, galera? Mas o vídeo de hoje não é o invasor O vídeo de hoje vai ser o labirinto, beleza? Vamos pegar aqui, ó Os caixotes todinha aqui Pegar uma armadeira todinha aqui Vamos construir aqui, galera Vamos construir só a porta, tá, galera? Só a porta, beleza Beleza Aqui, ó Show Show Joga pra cá, garoto Vamos até o final aqui, cara Vamos até o final É, moleque Vai ser assim Vem pra cá, criança Até fui errado aí, mas tá maneiro Vamos lá Tomara que não acabe aqui, galera Por quê? Vai ser essas paradas aqui, ó Vai ser porta aqui Beleza Porta aqui Porta Vamos lá É um labirinto que eu vou fazer aqui E vão ter que quebrar tudo, galera Vão ter que quebrar tudo aqui Beleza? Eu tenho que fazer isso aqui Porque estão fazendo comigo Por que eu não vou fazer aqui também? Beleza? Ó Estamos gastando item pra caramba Mas é tudo de porta aqui A gente vai abrindo as portas aqui de boa Na disciplina Vamos fazendo nossa labirinto aí Hehehe Moleque Aí sim, garoto Aí sim Show de bola A gente vai pegar e vai farmar madeira, tá, galera? Vai acabar essas madeiras aqui A gente vai farmar madeira E depois a gente vai fazer mais baú Vamos fazer mais paradinha pra ali, ó Isso aí, ó O labirinto, galera Estamos construindo o labirinto Vamos ver aqui, galera Se tá tudo... Ah, não Falta aqui, ó Falta aqui, ó Beleza Acho que tá tudo com... É Eu não consigo sair daqui Bonito, tuba Bonito Então o que a gente faz aqui, ó Pega aqui, ó Ajeita Beleza? A gente tem que fazer umas paradinhas que dê pra gente passar, né? Dê pra gente passar pro outro lado Esse aqui, ó A gente joga pra cá Isso Isso aí, ó Ou a gente vai ter que ir de porta em porta É Vamos deixando assim por enquanto, tá, galera? Vamos deixar assim por enquanto Esse aqui é na porta ali, ó Vou botar assim É Tá bonito Tá bonito Vamos fazendo um labirinto aí Pelo menos a gente vê se protege, tá, cara? Vamos ver se pelo menos protege a nossa caxanga aí É, é, moleque Vamos beber uma aguinha aqui, né, galera? Vamos beber uma água aqui, ó Vamos usar aí água Vamos usar a comida aqui, ó Beleza Show de bola Agora vamos ver Vamos ver onde tá as paradas aqui pra guardar Tem um pratinho de comida aqui, ó A gente não precisa desse pratinho de comida, beleza Tem uma parada aqui Aqui não tem nada E aqui Aqui tem... E abre as portas todas, galera, ó Que lindo, hein? Ó, essa daqui, ó Tem água aqui Beleza Vamos pegar esse pé de cabra aqui, ó Vamos invadir com esse pé de cabra aqui Ó, de novo aqui, ó Ih, moleque É uma bagunça total, malandro É uma bagunça... Uma bagunça total aqui, galera Uma bagunça total, beleza Show Vem pra cá Aqui não tem nada Aqui tem as paradinhas aqui Vai ser carne de pescoço isso aqui, hein, galera Vai ser carne de pescoço isso aqui Pode ter certeza que vai ser osso Eles vão fazer barulho Que não acaba mais aqui nessa parada aqui, cara Que o tubarão não vai dar moleza mais pra eles não, tá? Tubarão não vai dar moleza mais pra eles Vamos equipar aqui Vamos equipar com essa outra aqui Vamos lá E vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu acho que eu vou assim mesmo, cara Não vou equipar essas paradas aqui, não Vou com essas roupas aqui mesmo Se acabar, a gente... Vai na porradaria mesmo E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí Deixa eu só... Eu tinha que pelo menos botar... A parada de... Vou jogar pra cá essa lata aqui, ó, galera E o outro eu vou botar pra encher a madeira aqui, ó A madeira é... A madeira é aqui do lado, ó Ó Ha, moleque Depois tu pega a mãe aqui Vai de boa, né, galera Depois tu pega a mãe aqui Que vai de boa Vamos lá Vamos botar pra encher lá Beleza Eu tenho que tomar um banho aqui Acho que eu tenho que tomar um banho aqui, cara Vamos tomar um banho aqui logo, galera Pra gente poder, poder... Fazer a nossa farmada violenta ali, tá? É A parada é essa daí, cara Não tem jeito Vamos ver aí Se a gente consegue fazer um labirinto maior aí O vídeo de hoje vai ser só labirinto Depois a gente pega e... E vai de boa, tá, galera Vai de boa Vamos invadir ali pra gente invadir lá... Uma floresta nível 1 Vamos na floresta nível 1 Vamos farmar bastante madeira Pra formar o nosso labirinto aí, ó Tá vendo aí que... Tá vindo pra cima do tubo aí a horda Estamos saindo rapidão aqui Antes que... Eles vão quebrar tudo ali, né? Também tem isso, né? Eles vão quebrar tudo ali E quem sabe a gente consegue alguma coisa de bom Beleza? Vamos lá, galera Deixa o like de vocês Deixa no comentário o que vocês acham aí do labirinto aí Quem tá fazendo a base como labirinto Deixa aí no comentário aí, beleza? E vamos lá, vamos lá que o... O controle agora voltou a funcionar Pensei que tinha dado ruim aqui Vamos pegar o que vocês estão andando por trás aqui, ó Sem tentar chamar a atenção dos outros Beleza? Tem outro ali em cima, ali, ó O problema é que a gente vai chamar a atenção ali, será? Não chamamos Estamos indo bem, galera Estamos indo bem Beleza Vamos matar todo mundo aqui Depois eu vou começar só farmando, tá? Rapaz, explodiu o cucurucu dele, galera Explodiu o cucurucu dele, beleza? Cheiro de sobrevivente Rapaz, é muito zumbi aqui, malandro Que que é isso? É muito mesmo Vamos lá, pega aí Beleza, traz pra cá Ih, moleque Show Toma baixadinha aqui, galera Galera, jogar no controle é muito bom, galera Muito bom mesmo Esse aqui é o de quê? De 40 também Beleza Ainda deu uma porradinha na gente aqui Pra ferrar a gente Nossa arma quebrou Vamos trocar nossa arma aqui, ó Beleza Vamos comer nada agora, não Vamos comer nada agora, não Uma baixadinha a gente pega esse daqui, ó É o lobo mau, galera É o lobo mau Vamos pegar o lobo mau Caraca, pedra pra caramba ali, hein, galera Aí, viu? O lobo a gente pega ele de boa aqui, né, galera? O lobo a gente pega de boa, hein? Uma porrada só já mata ele Vamos ver se é errante aqui Se uma porrada mata ele Mata também, ó O pé de cabra é bonzinho, galera Pega aí essa frutinha aí Tá vindo um candango ali Vamos destruir ele logo O pé de cabra é muito rápido O bom do pé de cabra é isso Que ele é rápido Vamos pegar logo esse lobo aqui E sapeca ele, mulher Depois eu vou pegando os itens desses bichos aí, cara Rapaz, tá fácil essa daqui, hein, galera Você que tá começando no jogo aí, ó Muito fácil, muito fácil, ó Show Ih, moleque O pé de cabra é bom, rapaz O pé de cabra é bonzão Show Rapazeira, moleque Rapazeira aqui, ó Toma Vamos pegar o outro aqui, ó O cara tá matando o zumbi todinho aqui Rapidão, galera Rapidão mesmo Olha isso Tem mais zumbi pra cá? Vamos pegar essas frutas aqui, galera Vamos pegar essas frutas aqui Que eu já quero ficar full logo aqui, ó Beleza Show Com essa roupa aqui, ó Tá vindo um camarada aqui, ó, galera Deixa aí no comentário Deixa aí Show Hi, hi, hi Deu nem pro café, parceiro Deu nem pro café Vou levar tocha Quero tocha Quero tocha não, parceiro Beleza Vamos comer uma fruta aqui, ó Porque Já tirou bastante vida a nossa 92 Aí vamos comer essa carne aqui Beleza E agora, galera Eu vou dar uma farmadinha Naqueles caixotes ali E depois eu farmo o resto, tá Eu quero ver junto com vocês A abertura do caixote E vocês verem O que que veio de bom pra gente, tá Nós já limpamos aqui A floresta nível 1, tá Já, já a gente vai começar A invadir floresta nível 2 Beleza Vamos lá Vamos pegar esses perus de natal aqui, ó Pega ele Show Ih, moleque Ele viu a gente Ele viu a gente Pega aí, ó Show, show, show Vamos lá Vamos nos caixotes que é mais importante, galera Depois a gente farm essas paradas todinha aqui, ó Todo mundo sabe que eu faço aquele X, né Estratégia do X Pra poder pegar todos os Caxotes que tem aqui na Na paradinha aqui, ó Vamos pegar essa fruta aqui, ó Show Tem um caixotezinho ali, ó Dois caixotes Um colado no outro ali, ó Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Daí a gente pega e daqui a pouco volta pra cá Valeu, galera Vamos ver aqui, ó Show, show de bola Beleza Vamos ver outro caixote aqui Depois eu venho aqui Que farmar a parada toda Eu pego os caixotes aqui, beleza Só queria ver junto com vocês aqui Que eu não vou far... Ó, beleza Comida aí, ó Vamos pegar esse zumbi aqui, ó Show Tá maneiro Tá, moleque Vamos pegar esse... Boa Tem outro aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau